Tudo bem? Estamos aqui em Itapema, Santa Catarina, mostrando a praia central. Olha o que é uma linda, no sábado, dia 15 de janeiro de 2022. O dia bateu bonito hoje, mas pelo calor, tem uma sensação de... Nós estamos com uma temperatura de 28 graus, uma sensação de 32 graus, nesse dia, nessa hora. Show! Está batendo um vento bom. A maré está um pouco alta. Está batendo um vento bom. 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 Um sol forte, gente Um sol forte de chuva Com certeza que vai chover O sol está batendo forte Sábado, né? De manhã A turma que está na praia está aproveitando bastante Muita gente na água Senão que a água está gostosa É para isso que as pessoas vieram de longe Para curtir o mar Ficar na areia Ficar aí, ó Esse é o lugar deles Show, né? E assim vai passando o verão Vem uma turma, vem outra Não, a impressão que é a mesma pessoa Mas não é, gente Cada semana muda a turma aí Cada um vem no seu tempo Oi, como vai? Tudo bom? Tranquilo Tem que filmar, né? Valeu Obrigado Solão forte, gente Fortíssimo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 o que tu vai encarar aqui, ó. Como diz, uma praia tranquila, segura, dá de aproveitar bastante, dá. É uma praia fácil, fácil de vir nela. O acesso é muito rápido, por isso que ela tem essa facilidade. Pô, essas pessoas todas aí, ó. Milhares de pessoas curtiam a praia. Por causa da facilidade que a praia tem pra chegar nela. A gente vê que tem praias em outros lugares aí, que é menos movimentada simplesmente por causa do acesso. E como se coloca o mover, né, pra chegar lá na praia. Então ela fica difícil e não deixa de ser uma praia boa, mas pelo acesso então as pessoas não vão. Eles querem isso aí, ó. Esse conforto, ó. Chegar, põe a cadeira aí, guarda sol e ficar curtindo esse ambiente aí, ó. Muita gente, muita gente mesmo. Isso aqui é uma academia livre. A pessoa vem aí fazer exercício. Uma boa. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banheiro químico ali, um chuveirinho Banheiro químico ali, um chuveirinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já estamos com sua deira Aqui, gente Porque o sol bate forte Eu estou repetindo isso Por causa que realmente Vai vir chuva pesada no fim da tarde Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na frente, olha aquelas montanhas lá, município de Porto Belo. Depois de Porto Belo é o município de Bombinhas, quer dizer, fica tudo pertinho de Itapema, né? Tendo trânsito tranquilo, você vai lá. Vamos lá. Vamos lá na hora deles, tá, gente? Os quiosques eles vêm, mas no fim da tarde é que bomba, tá? Isso aí deixa pra fim da tarde, daqui a pouco lá pelas duas horas eles pedem almoço, vem almoçar aí. De manhã eles só ficam na butuca, na espera. Aí os clientes lotam isso aqui no fim da tarde e lotam. E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É só escolher, pessoal, no ponto 22 aqui, é só escolher que tá, tem coisa boa aqui. Tudo bom, querido? Sim, tudo bem. Beleza? Uma hora chegou aí. E aí, bora pra Itapema, tio. É, isso aí, ó. Bora pra Itapema, mara o restaurante. Isso, ó, isso aí, ó. Vamos lá. Lugar tem pra comer coisa boa aí, gente. E aí, bora pra comer coisa boa aí, gente. E aí, bora pra comer coisa boa aí, gente. E aí, bora pra comer coisa boa aí, gente. E aí, bora pra comer coisa boa aí, gente. A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é uma lixeira, lixeira é subterrânea, tem várias dessas aqui em Itapema A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ATENDER VOCÊ VALEU? O TELFONE A CIDADE NO BRASIL O TELFONE A CIDADE NO BRASIL No restaurante Fala, César Fala, gente querida Tudo bom? Vamos curtir essa beleza aí Fazer esse charme Uma família bonita Passeando de cá Uma bicicleta, triciclo Aluga e vai ficar passeando aí Eu como é fácil de ir no restaurante É isso aí Aqui a turma Uma bolinha, jogando uma bola E o calor continua, gente Eu estou repetindo porque realmente está muito abafado, tá, gente? O sol está batendo bonito Mas o sol, você não vê Não sente na filmagem, né? Mas eu, pessoalmente, aqui O sol bate forte, gente Bate forte mesmo Nós estamos verão, né? Verão é verão E está bem assim, gente Ela se expõe com esse capricho, tá? Quando você vem aqui, com certeza você vai adorar Adorar curtir uma praia assim Como diz, é só chegar Só chegar, cheguei E a praia está aí, servindo esse conforto Esse espaço Esse contraste lindo, maravilhoso Que a praia nos dá, né? Dá uma olhada aí O céu A montanha O mar A areia As pessoas Gente, pessoas maravilhosas aí, ó No direito de Curtir uns dias maravilhosos da vida deles Numas férias, né? Isso aí tem gente de férias, gente Tem gente que vem de fora Pra se beneficiar aí Esse Esse lazer, né? Esse lazer que muita gente aprecia Independente se é aqui em Itapema Ou em qualquer praia que você for O gosto é o mesmo, tá, gente? O gosto é o mesmo Mas Como facilita, né? A maré está meia cheia agora Está meia cheia Olha o táxi Curitiba ali, ó Trazendo gente bonita pra cá Olha o táxi Curitiba Este mar é meu Este mar é meu Eu vou tomar um banho Nessa água gostosa Ali, gente, tem o Praia Mar O restaurante, ó Aquele restaurante Está ali Aquele do Cartão Ouro, tá, gente? Mas é bem servido ali, tá? Tem um visual muito chique ali Da Da orla aqui Você estando lá Jantando Ou almoçando ali Tenta observar pra ver se não é verdade O aviãozinho ali, ó Fazendo propaganda Ganhando dinheirinho dele, ó Olha o tipo da propaganda É uma propaganda cara, né? É um visual bonito Fica puxando aquela bandeira lá, ó Tá vendo? Todo mundo fica olhando por causa do barulho, ó Propaganda Show Ó O garçom ali, ó Tá vendo? Tá levando uma caipira ali, ó Pro cliente O cliente fica ali na praia Sentadinho ali, ó O garçom chega lá Faz o pedido Leva lá na praia Não precisa nem ir no restaurante, gente Você pode até almoçar ali se quiser Entendeu? Ele serve bem Tranquilo E o custo é o mesmo Ali, ó Pode alugar um matriciclo ali, ó Ali, ó Bicicleta Tem estacionamento ali, ó Na rua 161, ó Nossa querida Itapema Sempre com esse espetáculo Essa natureza dando show Essa rola aqui De lá da ponte do Suspiro Até ali, ó Na área de recriação ali Que tem um barquinho É meia hora de caminhada Meia hora caminhando Mas como a gente tá fazendo Um trabalho assim Mais lento, mais devagar Pra focar bem direitinho As coisas aí, ó Essa coisa demora um pouco mais É pessoas chegando Pessoas indo embora Pessoas É, tudo que é movimento tem Aqui tem esse balancinho Esse balancinho é muito bonito Pra fazer foto Tem foto, gente, ó Tem um insete desse em Itapema Um posto de salva-vidas ali, ó Oi Só queria dar um salve lá de videira Ah, só Esse é um... Como é o seu nome? Ricardo O Ricardo Ele é lá de videira Do S.C. da Catarina E ele curte muito o meu canal Então eu agradeço muito ele Como você que curte o meu canal Esse cara aqui tá de... Presente aqui, ó Muito obrigado Por seu trabalho Isso, ó Ele gosta muito do meu canal Eu tenho uns vídeos bonitos De videira, ó Meu filho Matheus E minha esposa Lauriene Tamo junto Tamo junto Um abraço, querido Obrigado pela gentileza Show, né, gente Ó, o cara veio correndo Pra poder me... Falar comigo ali, gente Ele disse que veio E eu queria ver a minha pessoa E deu certo Videira são uns 400 quilômetros Daqui do litoral, tá, gente É... Cinco horas de viagem Mas... Não é longe Vamos dizer assim Mas tem que vir São trânsito, tá vendo como que é? Pra as pessoas virem aqui O que que eles fazem? As distâncias que eles vêm Isso ali ainda é perto, gente Tem gente que vem muito mais longe Pra vir pra cá Por causa do quê? Porque a estrutura da praia Dá esse conforto Vale a pena vir aqui E aí, guri Bom? Ali, ó Ali, gente, ó Ali Já fica como um resíduo aqui, ó Tá vendo ali? Eles vão desmanchar tudo aquilo ali, ó E vão fazer um prédio ali, ó Padrão Dalo A empresa chique Organizada vai fazer um prédio lindo ali, ó Aqui, ó Na rua 163, ó Na esquina ali, ó Aqui é onde fica o escritório da Mastemar Corretor de imóveis ali, ó Os banheirinhos químicos, né? Chuveirinho Sempre tem Sempre tem banheirinho bonito aí, ó A Mastemar Vou te dar o telefone da Mastemar ali Diz, ó O César indicou pra vocês aí, ó Ó 473 32 32 68 10 13, tá? 32 68 10 13 Liga lá e pergunta lá Fazer negócio com eles ali Diz, ó O César indicou aí Vamos ver se dá uma comissãozinha lá pro César, ó Vê se dão, sim São gente correta Vamos até no barquinho Tem um barquinho bonitinho ali Que é uma área de lazer das crianças Oi Olha o milho verde Olá, olha o milho Olha o milho verde Olha o milho Quanto é que tá o milho? Oi Quanto tá o milho? É oito 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 milho reais Muito bem Ei Vocês estão alugando cadeira também? Cadeira também estão alugando? Tá Ei, não Ei, quanto é a cadeira? Alugão Quanto é a cadeira? 15 Tá O dia todo, tá, gente? Mas depende de quantos dias Tu pode negociar com eles Poxa vida, gente Confesso pra ti Eu tô numa suadeira aqui Por causa do sol Que vocês não tem ideia Tô me desmanchando aqui de suor Nós vamos encerrar ali, ó Ali o vídeo Ali a gente encerra ali Esse ponto aqui Aqui na parte sul Aqui da Ola do Centro, ó Aí tem esse barquinho lindinho aí, ó Caprichoso aí, ó Lindo pra bater foto Aí é um espetáculo Quem vem aí É um visual bonito Pra fazer uma foto As crianças Bonito? É só muito foto agora Pra as crianças ficarem aí É uma menina chamada Giovanna, né? Que gosta de ver esses barquinhos, ó Tá vendo? Olha aí, ó Uma hora tu vai estar passeando aqui, ó Show, né? E a BR-21 tá lá, ó Por isso que Itapema Fica fácil de vir, ó Tem o vulca lá, ó Hoje tá o trânsito bonito, ó Correndo normal Certo? O fluxo dela é assim por hora, tá? E ali tá batendo bonito, ó Vai e vem Ali pra frente Se nós continuar, né Tem a praia A meia praia lá, tá? Esse deck aqui, gente, ó Ele vai continuar Pelo mato ali, ó Pela restinga ali E vai até lá na Na meia praia agora Onde tem uma santinha lá, tá? Ok? Então era isso que eu queria mostrar pra você Essa linda, maravilhosa Espetacular praia de Itapema Santa Catarina Nós te esperamos aí Essa praia te espera De praços abertos, ó Com todo esse visual lindo aqui, ó Aí você vai vir aqui Pra deixar mais linda essa cidade E mais bonita a praia Com a sua presença aqui, tá? A sua presença aqui vai dar um brilho Vai ajudar a dar um brilho Pra deixar tudo isso aqui lindo, ó Olha quanta gente bonita aí, ó É isso aí, ó Esse é o viver Essa é a nossa liberdade Vamos viver a vida Que Deus deu uma vida tão pouca pra gente Gente, vamos aproveitar com Deus no coração, né? Com Deus no coração Porque é tão curta a vida nossa, né? Então vamos viver pelo menos em paz Em paz Tem muita paz Valeu? Um abraço Aquela água ali do mar me convida pra ir tomar um banho Uma delícia Aqui? Como diz? Fui! Fui, fui, fui! Fui! Fui!